Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou contar com vocês a minha experiência com esse aplicativo OpiniSoft Se ele paga mesmo, se ele funciona ou se é algum tipo de golpe Então fica até o final desse vídeo que com certeza vai te ajudar muito a entender mais sobre esse aplicativo Baseado no que eu já expliquei, que vi e a experiência que eu tive E o melhor, não perder o seu tempo e nem o seu dinheiro Desculpa qualquer coisa, eu não sou um especialista em gravar vídeo em Twitter Passar uma informação pra frente e alertar aqui sobre algumas situações e falar se ele realmente funciona Esse aplicativo OpiniSoft é um aplicativo onde você vai avaliar empresas aí no Google Não tem aquela avaliação no Google lá de algum, sei lá, um supermercado, uma loja, um hotel Tem algumas estrelinhas, tem alguma opinião de algumas pessoas Algumas ali são de pessoas que estavam no lugar mesmo E aí pela localização fez aquela opinião ou adquiriu algum produto ali E outras são nesse caso igual a gente, porque a gente paga a cada opinião que você dá ali do lugar Quando você adquira o aplicativo, você vai preencher os seus dados Você vai concluir o seu cadastro, baseado no que você já fez antes aí Concluir e você vai receber uma série de vídeo-aulas e algumas coisas escritas ali Pra você poder entender mais a fundo como funciona Pode ficar tranquilo que isso aí é bem de boa É bem tranquilo mesmo de entender Aí você vai receber opiniões de empresas que são parceiras do OpiniSoft Pra você poder avaliar e cada opinião que você der você ganha um valor Não é nenhum valor exorbitante, você vai ficar ricaço dentro de uma semana, duas semanas não Mas é um valor justo baseado no seu trabalho É uma troca, você faz um favor pra ele, você faz um trabalho pra ele E é remunerado baseado nisso E o OpiniSoft lá tem uma parceria com a empresa Onde a empresa paga o OpiniSoft por causa dessa situação E é repassado uma parte com a gente Eu quero até mostrar pra vocês um valor que eu consegui sacar aqui Menos de um mês, foi cerca de quase quatro semanas completas Quando eu fiz o saque eu decidi Eu vi que é real, que funciona mesmo Decidi vir fazer esse vídeo aqui Eu vou deixar o site oficial no primeiro comentário fixado Porque foi por onde eu comprei o OpiniSoft Não tive nenhum tipo de problema Foi tudo de boa Se você viu alguém questionando e não recebeu, nada do tipo Só você preencher com bastante atenção Colocar seu e-mail, seu whatsapp, tudo mais E o Pix você recebe na hora Cerca de no máximo cinco minutos depois Já chega no seu e-mail e você consegue começar Finalizar o seu cadastro, estudar e começar a fazer Um amigo meu me passou essa dica aí Falou, sempre tem um ou outro que não funciona Um ou outro que é palhaçada, que é perda de tempo Ou o aplicativo que não paga nada Paga vinte centavos, trinta centavos Você fica ali a vida inteira pra ganhar duzentos, trezentos reais Aí não compensa, é melhor achar um que paga Chegou aqui, dentro de um mês pouco mais de mil e trezentos reais Consegui esse valor aqui Pra mim faz uma diferença total Final de mês as coisas apertam Sempre falta um gás, alguma coisa ali Quer fazer uma gracinha, quer ir no supermercado Um valor desse faz total diferença Beleza? Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado Como eu falei aqui Te ajudou em que você estava procurando Então, tamo junto aí, valeu Forte abraço